Olá pessoal, olá a todos aí da EMF. Meu nome é Ivan Cruz Oé, eu sou médico hematologista da Universidade Federal da Bahia e sou médico da Rede Dó também. Estamos aqui diretamente do Oeste, em Nova Orleans, 2022, para trazer algumas novidades, algumas informações importantes para vocês e para os que têm interesse na área de mieloma múltipla. Vamos falar então um tópico específico de um trabalho apresentado pelo grupo inglês aqui da manutenção com lenalidomida para os pacientes pós-transplante. E foi significativo consolidar a informação de que precisamos manter realmente o paciente em tratamento por pelo menos três anos, independente da doença residual mínima negativa ou do estabelecimento da doença residual mínima negativa. Nesse momento, eles estão seguindo a investigação para tentar identificar se, na verdade, os pacientes podem, em algum momento, parar o tratamento, baseado justamente na doença residual mínima negativa, o que é algo que nós não utilizamos na nossa prática clínica ainda, uma vez que são técnicas ainda não estabelecidas, do ponto de vista de homogeneidade de análise. Mas eles consolidaram a informação que já vinha sendo preconizada e já é o nosso standard de prática clínica, que é utilizar a lenalidomida de manutenção por pelo menos três anos. Então, isso é significativo, isso mudou o impacto da sobrevida livre de progressão e também da sobrevida global. Portanto, é muito significativo ver um trabalho desse porte e agora vejamos as próximas etapas do estudo, que é justamente a análise de doença residual mínima negativa ou DRM, para entendermos se o paciente pode voltar a parar o tratamento, já que se negativar essa DRM, pode ser que não precise tratar mais por muito tempo, por pelo menos três anos apenas. É isso aí, boa sorte a todos, um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto